O que está acontecendo hoje é a democracia se defendendo, a democracia precisa se defender, a democracia é aberta a todo mundo, inclusive há quem a critica, por exemplo, o Jair Bolsonaro, antes de ser presidente e durante toda a presidência, ele demonstrou profundo desapreço pela democracia, ele defendia a tortura e defende a tortura como um método aceitável de submeter os seus adversários políticos, então ele não tem apreço pelos valores da democracia, ele já disse isso, já defendeu a ditadura, isso não é segredo para ninguém, estou sendo inédita. Então, a democracia permite que uma pessoa se enxergue à presidência, mas ela não pode permitir que a presidência seja usada para ameaçar a própria democracia. Então, o que está acontecendo hoje de importante de histórico é isso.